Olá pessoal, prazer em tê-los aqui. Vamos começar hoje o nosso curso de Marketplace do zero. Beleza? Então hoje o nosso primeiro módulo é o módulo da B2W, tá? B2W pra quem não sabe é Americanas Shoptime Submarino. Então eu não tenho nada aqui, nós vamos configurar do zero até a primeira venda. Bom, aqui em cima vocês vão ver a parte de documentação, tá? Que vai aparecer aí pra vocês. Você separa a documentação direitinha, deixa aqui uma pastinha que eu deixei aqui, tá? Então nós vamos começar aqui com essa empresa. Nós temos aqui o certificado digital, a cópia do documento, nós temos o cartão do CNPJ, nós temos a inscrição estadual e nós temos aqui a conta bancária. Isso é o que a gente vai precisar pra abrir a nova conta. Então, mão na massa, tá? Um e-mail, o e-mail vale, tá? Preferência pro Gmail, eu criei um Gmail novo aqui. O e-mail, pra quem tem e-mail corporativo, funciona, tá? Mas às vezes demora mais pra chegar, dependendo da... Às vezes o servidor tá lento, né? A rapidez do servidor. Então eu já tive algumas experiências com o e-mail corporativo de domínio próprio, às vezes eles demoram mais pra chegar a aprovação. Não sei porquê, mas é isso daí. Então eu sempre dou preferência para o Gmail. Então vamos começar. Bom, então o primeiro passo aqui nós vamos entrar no portal da B2W, que é a Americanas, né? E vamos fazer o cadastro. Quero vender. Então, aqui ele já tá pedindo o número do CNPJ. Já separei tudo bonitinho aqui, ó. Então aqui eu vou cadastrar o número do CNPJ. Aqui não tá copiando, eu vou copiar na mão mesmo. 3996 barra meio ao contrário, traço 74. Confira certinho. 4554396 meio ao contrário, traço 74. A empresa é uma empresa nova, tá? Foi aberta no mês nove de 2021 e eles vão vender eletrônicos. O e-mail, que a gente criou aqui agora. Essa é a parte que você pode pular. Então, pra qualquer inscrição estadual, vocês vão entrar no site, é só digitar aqui no Google, inscrição estadual e ir no site do Sintegra. Certo? Vocês vão verificar da onde que é a documentação, né? No caso, essa aqui é de São Paulo, né? Essa aqui pertence a São Paulo. Então, vocês vão escolher o mapinha São Paulo. Então, tá? É referente ao estado. Aí vocês cliquem pra achar a inscrição estadual. Aqui a gente vai colocar o CNPJ pra puxar a inscrição estadual, tá? Vamos lá. 43584396. E o contrário, traço 74. Bom, pegou aqui a inscrição estadual. Vou copiar aqui e colar lá na Americanas. Nome completo, tá? Que é do dono do CNPJ. Vamos pegar aqui o documento dele. Eu não vou pegar o documento, eu vou puxar aqui no site da Receita Federal, tá? Mais fácil pra vocês, pra vocês entenderem aqui direitinho. Vamos entrar aqui no site da Receita Federal e nós vamos consultar o nome dos sócios. Vou colocar aqui, Receita CNPJ. Vamos consultar. Então, aqui tá certinho, bonitinho. Consultar o quadro, quadro de sócios, tá? Então, tá no nome de uma pessoa só. Vamos colar. Cargo sócio. CPF dele, tá? Eu vou tampar o CPF dele aqui, mas Vocês não tem necessidade, né? Saber o CPF dele. Beleza. O telefone, tá? Telefone, porque ele pode mandar a verificação pro telefone. Ok. Aí o próximo passo, ele vai pedir pra você entrar no e-mail pra colocar um código. Nós já recebemos aqui. Vamos colocar o código aqui. Prontinho. Depois dessa tela, vai demorar meia hora, uma hora, duas horas. Você vai receber um e-mail pra trocar a senha, um e-mail de configuração, tá? Da Skyhub. Então, vamos aguardar aqui. Eu vou dar um pause. Nós vamos aguardar receber esse e-mail. E a gente volta já. Bom, voltamos aqui. Demorou menos de 10 minutos, tá? Foi aprovado. Só pra eu não esquecer um dado importante. Pra quem vai fazer a sua loja no Marketplace, tem que ter esses códigos de comércio e varejo, tá? Principalmente que comece com 45 e 47. Vamos supor que não tivesse nenhum desses. Se o CNPJ você quisesse vender e tivesse só esse código 77, não ia aprovar, tá? Então, você tem que ter o código de comércio e varejo, o comércio varejista, entendeu? Comece com 45 ou 47. Então, ok. Tá aprovado. Então, nós temos dois e-mails aqui, tá? Nós temos a fase de integração, que é do Bling, tá? O Bling é o sistema que vai fazer as vendas, puxar as notas fiscais, que a gente vai configurar ele daqui a pouco. E temos o e-mail do Skyhub. Deixa eu ver aqui, aqui, ó, Skyhub. Skyhub é uma plataforma, tá? Onde você vai cadastrar os produtos pelos Bling. Do Bling ele vai para o Skyhub e do Skyhub para o portal da B2W. Tá bom? Vou deixar depois um mapinha aí pra vocês, vocês entenderem como funciona. Então, primeiro passo aqui é a gente cadastrar uma nova senha no Skyhub. Clicando aqui. Pegado aqui o e-mail. Vamos colocar a senha que eles passaram pra gente. Fiz errado aqui. Vamos fazer o login. Ele vai pedir pra gente alterar a senha. Então, a gente vai colocar a senha que eles nos enviaram e vamos criar uma nova senha. Tá? Vamos tentar trabalhar sempre com a mesma senha, tá? Então, eu vou pegar a mesma senha do e-mail e vou colocar aqui. A única diferença é que eu acho que eu vou ter que colocar um I maiúsculo aqui. Porque parece que tem que ter, se eu não me engano, tem que ter uma letra maiúscula. Vamos ver se dá certo. Beleza, deu certo. Então, já vamos marcando nossas senhas no bloco de notas, tá? Depois eu vou mudar todas essas senhas, é óbvio, né? Mas é só pra vocês ficar por dentro. Skyhub. Beleza. 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 O que é isso?